1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 4 5 5 5 6 6 Tres эту moza! Fim de bravo-se site para atrasca Mas pra galas seja pronta Agora com manguei até madros! Agora com que você apoia as squirrels! Então! So-o-o-o! So-o-o! So-o-o-o Ó-o-o-o É! 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 Tem que você se mexa com isso! E aí! E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fie! 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 Rúd! 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 Isso é um Mãsúri. Fie! 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 Fic! Fica! O que é isso? É isso! É isso. Vêlêties tu 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 Tuvák vēl, ko vēl var? Vêlêties tu 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 Tuvák vēl, ko vēl var? Vêlêties! Pasaka, ko vēl var vēlêties! Vêlêties! Vêlêêêk Vêlêêk 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 Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL